É uma iniciativa bem importante. Nós estamos, nesse momento da vida brasileira, debatendo o papel do município enquanto ente federado. Eu penso que tratarmos das iniciativas municipais, enquanto políticas públicas, não só da modernização, para que a cidade seja cada vez mais acessível, e sendo mais acessível, seja cada vez mais democrática, mas também da qualidade da prestação de serviços, que eu penso que esse é o grande desafio do século XXI. Nós temos cidades que consigam entregar serviços. Portanto, que nós possamos debater o município dentro do pacto federativo, entendendo que é na cidade que a vida acontece, que é na cidade que a vida se realiza. Portanto, a cidade precisa ser reconhecida, portanto, o município tem que ser reconhecido como um ente federado, forte, que precisa ser forte, para que a população tenha qualidade de vida.